E fala aí, aqui é o Agli e hoje bora jogar Friday Night Funk Mod Trink The Cloud Fase 3 e 4 Então, se ligue só, hoje eu vou estar testando junto com vocês o novo mod aqui que saiu para Android otimizado do Trink The Cloud, beleza? Aquela fase 3 e 4 dele aqui, bora no Story Mod aqui e se ligue só, tem aqui a fase 1 e tem outras fases aqui, beleza? Então bora nessa última aqui, até então essas aqui que tá em rosa não funciona, beleza? Então você vai nessa última aqui, bora colocar no hard e bora ver se a gente vai conseguir passar nesse mod ou não Então tá aqui o mod, lembrando, esse mod ele não tem a mesma animação do de PC, por quê? Porque ele é otimizado, então os criadores vêem que meio uma adaptação ali, colocou meio que umas telas ali, umas imagens do Trink The Cloud trocando de posição, certo? Porque se eles colocassem igualzinho de PC, não ia ficar otimizado, beleza? Mas ele tá funcionando de boa, se vocês prestem atenção aí, até então eu joguei umas 3 vezes aqui e ele não deu erro nenhum, certo? Então vocês instalam ele aí e comentam se vocês conseguiam jogar e se deu erro em algum momento, certo? Se deu tela preta ou então se o jogo saiu sozinho Mas até então, como eu falei, ele tá otimizado Eu testei aqui umas 4 vezes, momento nenhum deu erro, certo? E caraca, esse Trink The Cloud tá fase o quê? Fase 4 aqui? Será que tem outra fase além dessa daqui, véi? E vocês comentem se vocês conseguiam passar em todo o modo Então, aqui eu tô jogando no modo teste, pra gente ver como é que o mod tá, certo? Mas até então tá rodando de boa, véi Caraca, véi, tá muito rápido isso aqui, véi O bom que não tá aparecendo, vocês viram que ele mandou várias notas ali E as mesmas notas que ele mandou não apareciam aqui pra mim não, véi Certo? Então... Tá dando pra... Ó... Só bora, Trink Caraca, é nota demais, véi Vocês já comentam aí o próximo óleo que vocês querem que eu traga aí, certo? Vai, Trink Caraca, Trink The Cloud tá ligeiro, hein, brother Véi, vocês acham que o Trink The Cloud, além dessa forma aqui, tem mais outra forma? E essa daqui, se eu não me engano, é na quarta forma dele, né? Vocês acham que vai ter mais outra forma? Imaginem aí o Trink The Cloud, forma 10 Fase 10 Será que como é que vai ser? Só vai ter o fogo só, né, véi? E aqui tá como se fosse num planeta, né, véi? Será que ele colocou a gente pra viajar pra outro planeta aqui? Só vai Ó lá, tem muita nota que tá aparecendo lá do lado dele, ó Que não tá aparecendo igualzinho aqui do meu lado Mas tem muita nota, véi Cê é louca, é nota demais, véi E não dá um espacinho de tempo ali, não, véi O bicho manda a nota ali Não dá nenhum intervalinho pro cara tá jogando a próxima nota ali, véi Só vai, Trink Ó lá Caraca, maluco, é nota demais, véi Pô, eu acho que já foi mais de mil nota aqui, véi Eu não Vai, Trink Volta dizer que depois dessa forma aí tu vai vir outra forma aí Vai, Trink Só vai Ó lá, Trink Aqui já foi agora Ou será que ele vai Eu pensei que já tinha ido, véi O bicho lançou mais nota ali, ó Só vai Rapaz, depois desse mod aqui eu acho que eu vou ter que comprar o teclado, véi Lembrando pra quem não sabe, eu jogo pelo emulador, véi Certo? Só vai Ó toda nota que esse bicho manda, véi E o engraçado desse mod É que ele manda a nota e na mesma hora que ele tá mandando a nota Aparece a nota, não dá jeito Tem uns mods Que quando o oponente manda a nota Tem que dar um tempinho Mas aqui não Na mesma hora que tá aparecendo a nota pra ele lá Tá aparecendo pra mim, véi E muitas vezes não é nem a mesma nota, véi Ó, agora já foi Aqui agora já foi Então, depois de jogar aquela fase lá do Trink de Call Você pode vir aqui no Story Mod Que também tem a outra week aqui, ó Você pode vir nessa week aqui Que é outro mod também Que vem junto daquela outra fase E pode tá jogando também, beleza? Então tem essa fase aí e também tem outra Então é isso aí Gostou do vídeo? Se inscreve no canal Larga o like Compartilha Comenta o que vocês achou Comenta se vocês conseguiu jogar essas duas fases aí, beleza? Vocês colocam aí no comentário também Se em algum momento o mod deu erro Se deu tela preta Se saiu do jogo É nóis E fui Valeu!